Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, anunciado aqui o update Crusader nos servidores de Lineage 2, Lineage 2 Adem e Lineage 2 Classic, galera. Outubro aqui, 19, cara, 19 de outubro, tá pertinho, mano, tá pertinho. Eles até anunciaram bem em cima, normalmente eles anunciam tipo um mês antes, né? Dessa vez aqui, ó, 19 de outubro, cara, né? Tá bem perto. Tem algumas diferenças, tá? Crusader, galera, vai ser só o nome do Adem e do Clássico. O Hero's Tomb vai ser o do Lineage 2 Live, tá bom? A gente tem o Lineage 2 normal, que é esse vermelhinho, o Adem, que é o que a gente joga aqui no canal, né? E o Clássico, que é o antigão lá do Orc que eu jogava aqui com vocês também, beleza? Antes de começar o vídeo, se puderam deixar um gostei, eu agradeço, ajuda demais aqui o canal. Ainda não é o Full Patch Notes, tá? Eles só deram um resumo aqui do que vai vir, tanto pro Adem, como pro Clássico, como pro Lineage 2 Live, que é o Kronos e o Naya. Eu vou traduzir aqui pra português pra ficar mais fácil pra gente, né? Eu vou ler aqui com vocês. Estamos empolgados em revelar que na quarta-feira, 19 de outubro, o Hero's Tomb e o Crusader Update estarão disponíveis pra Lineage 2 Adem e Clássico. Planejamos compartilhar todos os detalhes de novo patch nos próximos dias, ou seja, acho que semana que vem já deve ter um Full Patch Note aí. Mas por enquanto oferecemos um pequeno vislumbre do que está por vir, né? Eu vou começar ao contrário, eu vou começar aqui pelo Adem, que é o que a gente mais joga no canal, depois eu leio um pouquinho dos outros. Até porque eu estou desatualizado tanto do Clássico como do Live, tá? Então me perdoem se eu falar alguma coisa errada desses dois servers aqui, que eu estou jogando mais o Adem, né? Por enquanto. Atualização do Adem Crusader, eu já até fiz um vídeo aqui no canal quando saiu no coreano. E o detalhe era a nova transformação da Profeta. Então eles já começam aqui, que é a habilidade de transformação do Cruzado, ou Crusader. A atualização do Crusader recebeu seu nome com base na nova habilidade da transformação que vem pra classe Hierofante, que é o Profeta, né? Transforme-se em um campeão de luz, Crusader, um mestre do combate físico e mágico, tá? As skills mudam, muita coisa diferente, né? Que vai vir aqui com esse update em relação a Profeta, tá? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo que eu fiz do coreano. Pra quem quiser se aprofundar mais no assunto, antes aí de sair o Full Pet Notes no próximo dia 19 de outubro. Vão ter novas zonas dimensionais, aqui ó, level 76+, vai ter uma zona dimensional chamada Jardim de Eva, né? Derrote criaturas nomeadas nessa nova zona para ter a chance de saquear o Talismã de Eva. Então a gente vai poder pegar aqui o Talismã of Eva, que é esse Talismã aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, aqui ó, Talismã of Eva, tá? Ele é muito bom pra segurar mana. Ó, Toy, galera, vai se transformar aqui em personagens 80+, tá? Vai ter uma... vai ter Dungeon 80+, acho que toda Toy vai se transformar em Dungeon. Vão ter novos bosses aqui, ó, Immortal, Bion e Gord... Será que é o Gordon? Pera aí, deixa eu voltar pro inglês. Gord, cara, eu não sei o que que é esse Gord, eu achei que era o Gordon. Gordon do... que ficava em Godard. Eu tô achando que é, hein? Ó, Canyon próximo a Godard. Eu acho que é ele, cara. Gord's Flame Spear, não sei porque eles mudaram o nome, cara, chamava Gordon. Tá bom. Vamos voltar pro português. Nova incursão aqui, o Templo de Valacas. A gente vai ter também aqui o level 76+, né? Nessa masmorra aqui, que vai começar na cidade de Adem. E vai poder dropar aqui, ó, Book, cara. Book 3 estrelas e 4 estrelas, hein? Ó, Spell Book. Show. Às vezes eu volto pro inglês, porque... Tem palavras que não ficam boas em português, né? O labirinto subterrâneo, que vai ser o underground labirinto, né, em inglês. Se a propensão pra violência contra os outros jogadores permanecer desmarcada, eles podem ser transportados para o labirinto subterrâneo. Ah, vai ser uma instância que se você der PK, você vai ser transportado pra lá, cara. É mais ou menos, se a propensão pra violência contra outros jogadores permanecer desmarcada, eles podem ser transportados para o labirinto subterrâneo. Um novo sistema PK, né, que pune assassinos sem coração, banindo-os para uma nova zona, onde os requisitos de expiação devem ser atendidos antes que haja qualquer esperança de fuga. Cara, então eles vão dar uma melhorada no PK aí, hein? Porque hoje em dia, cara, o PK aqui no ADEM, mano, rola solto, velho. Ele não tem punição nenhuma, pra dizer a verdade. Tomara que dê certo, cara, vamos ver. A NCSoft tenta, tenta, tenta mudar aqui o sistema de PK e nunca acerta um jeito bom, cara. Vamos ver. E aí, e muito mais, atualização do Crusader para o ADEM também incluirá uma variedade de medidas de classe, aprimoramentos gráficos, só vai melhorar o gráfico, cara, show. Novos itens, alterações de equilíbrio, né, que é o balanceamento e, como dito antes, muito mais. Então tá aí, galera, atualização do ADEM, né, Crusader. A gente vai ter também aqui o clássico, né, novo equipamento, armadura de proteção, tá? Eu não vou entrar em detalhes, né, tá aqui na tela pra vocês, porque eu realmente não tô jogando o clássico, então eu não sei o que vai vir de bom, tá? Melhorias de coleção, né, os collections. Aumento de equipamentos especiais, tá aí, ó. Vai ter Dragon Belt, e etc. Melhorias em algumas zonas de caça, e muito mais também, né. Bom, agora a gente tem aqui o Lineage 2, que é o Lineage 2 Live, no caso, que é o Kronos e o Naya. Heroes Historical Tome. Deixa eu colocar em inglês pra gente ver se é isso mesmo. Heroes Historical Tome. Algum item, algum sistema aqui, deixa eu ver. Vamos colocar em português? Ganhe conhecimento e poder adotar um novo sistema de Heroes Historical Tome. Ah, é um sistema. Ao explorar o mundo de Yada e em coletar lendas, você ganha novas habilidades, bem como bônus de saúde, ataque, defesa e adena também. Aldeia Amaldiçoada, que é Curso de Village. Caso a Melodia da Morte o encontre coberto de rancores e maldições, você poderá se resiliar a Vila Amaldiçoada. O novo sistema de PK. Ah, tá. O novo sistema de PK também vai vir aqui pro Lineage 2 Kronos, hein. Pro Kronos e o Naya. Show. Melhorias em algumas zonas de caça e muito mais também, né. Acho que a maior update é do Adem mesmo, hein. Maior update do Adem, porque tem classe nova, habilidade nova, tal, novos bosses e etc. Claro, e esse sistema aqui parece interessante no live, hein, do Kronos e do Naya. Show de bola, galera. Acho que então tá aí, né, um pequeno update, um pré-update aí do Lineage 2 Crusader, que vai chegar agora dia 19 de outubro. Beleza, galera? Tamo junto, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Não esqueça de deixar um gostei, cara, que ajuda demais aqui o canal, tá? Só clicar no gostei ali, se inscrever no canal se você não for inscrito, que ajuda muito. A gente tem uma parceira com o NoPing, tá? NoPing tá o link na descrição, é só clicar se vocês ganham sete dias de NoPing pra melhorar o lag nos jogos, tá? Inclusive no L2. Curta minha fanpage no Facebook, Instagram, tudo Rafa P. Braga. Inscreve no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, valeu. Tchau.